Anxieta foi poeta, Anxieta foi metafísico, Anxieta foi guerreiro, Anxieta foi missionário e mariano. Essas são as características que todo religioso, missionário, sacerdote do Verbo Encarnado deve possuir e o que deve caracterizá-lo. Por isso que o Padre Buela colocou como padroeiro, porque ele é exemplo de evangelizador da cultura. Se Anxieta fosse do nosso tempo, ele seria do Verbo Encarnado. Nós fundamos o seminário, a primeira turma de seminaristas, em 2002, quando ainda era na Vila Guacuri, Jardim Robilene. Nós recebemos a visita de uma relíquia do Beato, que era um pedaço do Femo com a imagem do santo, que ficou durante uma semana na nossa casa, no seminário. E consolidou a escolha do nome de seminário maior Beato José de Anxieta. Era uma casa só, era uma casa pequena, estreita, mas ela tinha três quartos, dois eram suítes, muito pequenos. Tempo de muito entusiasmo, muita alegria, com a vida religiosa, com os estudos, as coisas novas que nós estávamos aprendendo, com as coisas da congregação que nós estávamos conhecendo, porque tudo era novo, a congregação também era nova para nós. Beato José de Anxieta É um homem de Deus entre tantos homens sem Deus. Ele soube realizar aquele movimento que o verbo encarnado fez ao assumir a nossa natureza humana. Conhecer o coração do indígena levou a pegar o melhor do indígena. É um exemplo de missionário. Ele foi aquela pessoa que realmente soube valorizar o que havia de bom na cultura e ainda mostrar para essa cultura, deixando o que é própria dessa cultura bom, adequando ao evangelho. Abaixar, assumir aquilo que é autenticamente humano e que pode ser assumido em uma cultura e depois elevar e divinizar toda esta realidade a um plano sobrenatural. Ele é exemplo de evangelizador da cultura. Quando ele escreveu a gramática, por exemplo, ele fez isso pensando nos missionários que estavam por vir. Tudo para a maior glória de Deus, tudo pelas almas. É um país, na maioria católico, graças à evangelização do apóstolo do Brasil. Um grande missionário, exemplo em todo o Paranócio. Depois disso, fomos para a barragem e aí, bom, começou toda a aventura. Mato para todo lado e mato alto, um matagal. Aqui estávamos literalmente desbravando a barragem, desbravando esse terreno aqui. O pátio que vocês veem hoje era cheio de mato. Então, era uma chácara abandonada. Primeiramente, foi um lugar de cultivo de plantas ornamentais e depois de uma granja. Então, não tinha nenhuma estrutura que servisse para seminário. O que é isso daqui? O que a gente vai encontrar aqui? As casas estavam todas tampadas de mata. Essas casas que estão atrás quase não se viam por causa do mato. A casa dos seminaristas, a casa de ferramenta, quase não se via por causa do mato, que era muito alto. Para usar os espaços, tínhamos que cortar mato. Havia algumas casas que não dava nem para entrar. Um cupizeiro do tamanho da parede. E eu comecei empolgadíssimo a cortar. Falei, vou limpar tudo isso. Me di conta que depois de uma semana cortando, só tinha chegado da casa dos padres até a igreja. A única casa que existia era a casa dos padres lá embaixo. E era uma casinha pequenininha. Estava a cozinha, a capela, os quartos, o refeitório e nada mais. Não se usava nenhum outro espaço. E era tudo muito precário, digamos. Não tinha nada. Não tinha nada realmente. Tivemos que limpar tudo, adaptar os vários galpões que haviam. Olhando a estrutura que havia na chácara, foi entendendo que poderia ser o ambiente que o seminário precisa. Olhávamos o lugar onde se guardavam coisas velhas, sem janela, atampado por mato. Falávamos aqui, olha que lindo seria o refeitório para os seminaristas. O ambiente onde hoje é a biblioteca, por ser um ambiente já mais acabado, a gente pensou que podia ser a capela. Encarar tudo aquilo com alegria e como um desafio. Cada um tinha seis, sete ofícios, mais ou menos. Mas éramos felizes, já faltava praticamente tudo, porém, aquele espírito de família. Chegava a noite um cansaço, porém um cansaço bom. Eu, naquela época, fui ao mesmo tempo secretário, bibliotecário, encarregado da eutrapélia, jardineiro. Ah, também, sem contar o serviço. Éramos poucos, mas sempre com muita alegria. Mas eu lembro as eutrapélias que tínhamos. Às vezes jogava tranca, às vezes jogava ping-bolim, ping-pong. Todo início é difícil, porque são as aventuras, são as novidades que vão surgindo. Sacrificado, de um lado, né, porque faltava muita coisa, não tinha muita estrutura. Toda fundação deve ser fundamentada sobre sangue. Mas, ao mesmo tempo, era aquela alegria de saber que, olha, vamos lá, a gente está sofrendo agora para deixar algo bom para os que vão vir depois da gente. A obra que nós fazemos não é nossa, é de Deus, né? E nós somos simples instrumentos. Como nós podemos viver um tempo tão difícil e, ao mesmo tempo, com tanta alegria? Aqui no seminário, toda teologia foi destinada para estudar em Roma. E aí, ficamos aqui, acho que Seminarista 3. Em princípio, a gente continuou tendo que fazer o mesmo trabalho que eles faziam. Lembro que o refeitório do Marocó, meu Deus, era muito, muito pobre, muito rústico. Toda vez que a gente for vinha, a gente tinha que juntar todos os móveis e colocar no meio ainda do refeitório, porque se não molhava tudo. Trocamos todas as telhas do refeitório, um grande trabalho. É um refeitório gigante, é uma altura imensa. A torre, que agora a gente pode ver, linda. E na hora de bater a laje da torre, que todos entraram aí em mutirão, realmente para virar os traços de cimento e poder concretar a laje e concretar a obra, literalmente falando. Foi construída pelos pedreiros e também com a ajuda de sinais aí, e tem um pouquinho de cada um de nós nessa época. Realmente havia muito para se fazer, muito. A gente viu que o seminário era algo grande. Nunca foi feito nada pensando em poucos, sempre foi pensando em muitos. Pronto, pode gritar alguma coisa se vocês quiserem agora também. Uma das coisas que eu mais sinto falta no seminário, sem dúvida, era do futebol. Especialmente nas grandes festas, na festa do São José de Anchieta, por exemplo, a gente fazia pequenos campeonatos, pequenos torneios. O jogo era muito disputado, muito equilibrado. Então toda a emoção para ganhar das outras casas, para ganhar dos padres. Depois da outra pele, era o melhor de tudo. Certamente depois do coração era o melhor. Era uma vez que a gente se contraía, a gente tocava muito. Todo aquele clima de alegria. A gente se contraía, a gente se contraía, a gente tem que me fazer. É uma vez que a gente vai falar, que a gente faz. Vai bater pra alguma seminarista aqui. O tempo passa muito rápido no seminário. Porque todo o tempo que nós bem empregamos, todo o tempo bem empregado, é redonda na nossa santificação pessoal. Então, para que a gente possa aprender o máximo de coisas possíveis, porque um dia na missão a gente vai usar essas coisas. Dentro das atividades que nós realizamos, apontamos muito a formação humana, que a gente alcance a plenitude humana. Se configurar com Cristo não só naquilo que é divino, mas também naquilo que é humano. O seminário seria o lugar de uma formação integral. Vamos desde as investigações da doutrina de São Tomás, da Suma Teológica, até, digamos, limpar o terreno, capinar, trabalhos manuais da manutenção. Isso é muito bom para os aspectos da formação integral e também para a nossa santificação. O seminarista tem que ser protagonista da sua formação. Ele realmente tem que querer, tem que responder com fidelidade ao chamado de Cristo. Os principais responsáveis do êxito da nossa formação somos nós mesmos, com a nossa cooperação livre. Ser dócil ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso formador principal, através dos nossos superiores e através de nós mesmos. Temos que colocar os meios e botar a garra. Essa responsabilidade de fazer o nosso seminário ser realmente um seminário que gere santos, grandes missionários para a igreja. Tudo que eu aprendi ali realmente foi e é muito útil para a vida religiosa e sacerdotal. Desde o trabalho nas valetas até o trabalho na sacristia. Formar sacerdotes conforme a ideia que a igreja tem de sacerdote. Formar missionários conforme a ideia que a igreja tem de missionário. E formar religiosos conforme a ideia que a igreja tem de religiosos. Ou seja, estamos aqui a serviço da igreja. Tudo aponta a isso, a conformar-se com Cristo. Tanto no seu ministério, na parte sacerdotal, como em seu modo de vida, na parte religiosa, como também propriamente como verbo encarnado. A formação do seminário realmente abarca toda a nossa vida, buscando forjar em nós aquele ideal de missionário, de religioso, que a gente deve exercer na missão futuramente. Tudo no tempo de formação é útil. Ao terminar um seminário nosso, do nosso estilo, nós estamos prontos para tudo. Queremos ser padres que sejam aptos às necessidades que o mundo tem. Usar os nossos estudos como uma ferramenta de suma importância para os apostolados, sobretudo no mundo que nós vivemos. A nossa formação intelectual tem, podemos dizer, duas etapas. A etapa da filosofia e a etapa da teologia. Seguimos com Santo Tomás. Porque a igreja nos ensina e nos recomenda que dentre os doutores na área de filosofia e teologia, que nós temos que tomar como mestres, está como principal Santo Tomás de Aquino. Isso nos habilita a discutir perante o mundo moderno. A gente busca a verdade. E uma vez que encontra a verdade em Santo Tomás, aí nós o seguimos. O aspecto pastoral que se vive já desde a preparação das aulas, palestras que a gente pode dar, o apostolado que temos aos sábados. Para as missões, por exemplo, nós tomamos a metodologia e toda a estrutura daqueles grandes santos missionários, como, por exemplo, Santo Afonso e Maria de Ligório. De algum modo, é uma manifestação, tanto do que se aprendeu na parte intelectual, como do que se rezou, levar para os outros, o que a gente recebeu e contemplou. Duas coisas essenciais que devem existir em um seminário é a alegria e a virtude. Buscamos formar seminaristas virtuosos. Seminaristas que tenham a virtude, vis, e que sejam realmente fortes na virtude. Buscando viver essa virtude e essa alegria, eu creio que é algo muito próximo do que é o céu. O grande Marcelo Morcella dizia, o seminário é essa antecipação do céu. Também a plenitude espiritual, em toda essa caminhada espiritual, especialmente com as atividades de oração, e todos os atos de depidade e direção espiritual, como um elemento do nosso carisma, nós temos uma espiritualidade séria. Buscamos não uma espiritualidade sensível, uma espiritualidade que passe. É aquilo que nosso fundador sempre quis, né? E é um dos pontos inegociáveis. É um fator marcante no nosso seminário. É uma graça tão grande poder acordar e o primeiro ato do dia ser oração por excelência. Para nós é fundamental a Santa Missa, que nos traz a Eucaristia, e a adoração ao Santíssimo. E o seminário é essa escola, essa escola de como amar a Cristo, né? Como amar a Cristo eucarístico, para que a gente possa se santificar, porque aí está, diante de nós, aquele que nos santifica. Desde a fundação do monseiro Samuel Arcanjo, o principal apostolado que o Instituto pediu para os monjes deste monsteiro foi a atenção espiritual. Com as direções espirituais e também as confissões, as missas. A formação dos seminaristas, dando aulas de distintas matérias, tanto da filosofia como da teologia. A pregação de exercícios espirituais para os religiosos do seminário e com muito fruto. Um fruto que, com um tempo, se ha ido manifestando com as vocações monásticas do Brasil. Sendo o Brasil o segundo país com mais vocações monásticas do Instituto. Uma graça muito grande para uma obra que a pessoa está começando. Só é feliz aquele que segue sua vocação. Mas é isso, imitar a Cristo. A alegria de saber que eu estou fazendo isso por amor a Cristo. Por uma obra que é maior do que eu. Mas que Deus me escolheu para fazer isso. Deus está colocando sua mão assim, nessa região tão remota do extremo sul de São Paulo. Está falando, aqui eu vou derramar minhas bênçãos. Realmente, o seminário aqui agora, se a gente for, é uma cidade. É uma cidade com tantos seminaristas, com muita atividade. E nós temos uma grande graça, de modo especial aqui no Brasil, de ter muitas vocações sacerdotais, religiosas. Nosso fundador falou do Brasil como o país que mandaria vocações para o mundo inteiro. E essa responsabilidade é do seminário São José de Anchieta. Ele comentava isso, que, oxalá, pudéssemos enviar um sacerdote brasileiro, ao menos, em cada missão, em cada província, para ajudar as missões. Dá um orgulho no fundo do coração, falar, eu sou brasileiro, é isso aí, é a nossa província. Eu acho que o crescimento do seminário se deve à fidelidade ao nosso carisma. Guardando e vivendo, custodiando e vivendo o nosso carisma. Que é o meio que Deus nos deixou pelo Padre Boela, para que nós alcançássemos o céu e a santidade. Os frutos que está tendo agora, mais de 60 seminaristas estudando nesse seminário, dependem do esforço de muitas pessoas. De muitos missionários que se sacrificaram. E há muitos anos, 20 anos que estão se sacrificando. Quando chegaram aqui, nesse lugar era só mato e tiveram que passar por muitas dificuldades. Caros amigos, gostaria de enviar a todos vocês uma grande salvação, por ocasião dos 20 anos do nosso seminário maior no Brasil. Começamos simplesmente com uma curi, que graças a Deus desenvolveu-se enormemente. É uma ocasião para agradecer a Deus pelos imensos benefícios que recebemos das suas mãos generosas. Agora, eu estou em missão na Austrália, mas devemos continuar rezando pelo momento da santificação das vocações sacerdotais e religiosas, especialmente com a nossa família religiosa. Até mais, e que Deus os abençoe. Boa tarde, sou o Padre Victor Moreira, missionário em Jordânia. Estive ali, em Brasil, desde o ano de 1936 até o ano de 1925. A primeira missão foi na vida do Arturí, em Ficaria na Colômbia do Governo Internacional. E no ano de 2002 sucedeu ao Padre Omar Macega como provincial e como rector do Seminário Mayor. Fueron anos muito hermosos na missão da Anqueria de Brasil e também no seminário. Os recordos são muitos, muito lindos. Mas, sobre todo, os comienzos, como todos os comienzos da Fundação da nossa família religiosa, estiveram marcados por a pobreza e a alegria. E, sobre todo, a alegria e a generosidade em meio da pobreza e dos poucos recursos materiales e humanos que teníamos. Simplesmente desearles um muito feliz dia a todos os pais, aos seminários, um muito feliz aniversário. Que sejam muitos anos mais para este grande seminário. E para os membros da provincia, felicidade por todo o trabalho que fazem, por os produtos. E é uma alegria para nós que alguma vez passamos por aí, por tudo o que estão fazendo. Que Deus nos diga muito, sempre presentes em oração. Até o ano. Mando lembranças para o seminário do Brasil, agora que está cumprindo uns 20 anos. Estou aqui no México, trabalhando como párroco. E ainda lembro o dia que a gente chegou da Bahia, indo de Guadurico, no seminário, no viciado. Começamos a fazer tudo o que vocês estão agora aproveitando. Fico muito contente pelo seminário que vai para frente, pelas vocações, do seminário menor, do iniciado, das feiras. Tudo vai para frente. A gente começou. Mas, fico muito contente quando o universo, o dia é especial para vocês. Eu vos abençoe. Ser parte, hoje, desse 20º aniversário do Seminário Santo José de Antieta, eu cheguei lá no Brasil, na província Nossa Senhora Aparecida, no ano de 2013. Quando o seminário era bem pequeno, eu pedi a graça de Deus, a graça de poder, pelo crescimento enorme do seminário, amparado pela proteção de Nossa Senhora Aparecida. Eu só queria, simplesmente, parabéns a todos vocês. E para que todos saibam que, no mais profundo do meu coração, eu digo, hermosíssimas, hermosíssimas lembranças do nosso glorioso seminário. Feliz dia para todos vocês. E por isso que a gente tem que celebrar. Celebrar, por um lado, o esforço que tiveram os missionários, e por outro lado, principalmente, a graça de Deus, que sempre com generosidade foi dando sua força para poder a gente desenvolver este grande apostolado. O nosso diretório de seminários maiores, que tenho aqui nas minhas mãos, traduzido pela primeira vez no português, para festejar os 20 anos do nosso seminário, nos diz o número 5, que entre as tarefas principais que a nossa congregação tem, são os seminários maiores, como um meio eficazíssimo para evangelizar a cultura. Damos hoje, graças a Deus, pelos 20 anos do nosso seminário, aqui na Teja da Santa Cruz. 20 anos de trabalho na formação de futuros sacerdotes, alguns dos quais já estão misionando em distintas partes do mundo. 20 anos, com certeza, de grandes sacrifícios feitos pelo bem da igreja. O nosso fundador, o Padre Uela, nos dizia há alguns anos atrás que no Brasil estavam as condições postas para que já iniciaram a sair muitas vocações para a conquista do mundo, para Cristo. Hoje nós iniciamos com grande alegria a ver os frutos daquele trabalho feito aqui e damos graças a Deus, hoje, pelos 20 anos do nosso seminário e pedimos ao coração de Jesus ainda mais missionários, mais vocações para que a conquista da terra para o coração de Cristo seja uma realidade. Viva o nosso seminário maior e viva o Verbo Encarnado! Viva! Como religiosos do Verbo Encarnado e como irmãos de São José de Anchieta colocamos nosso futuro nas mãos de Nossa Senhora. São José de Anchieta Amém. Amém.